Bom de Papo Boa tarde, começa mais um bonde de papo aqui na TV Tribuna SBT, coladinho no Ronda Geral, de segunda a sexta, você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo, e também com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, colocador de torneira e filtro. Colocador de torneira e filtro, cara, olha só que bacana. Também, Toninho. Sou eu, Bençatil, o boneco que tá arrebentando nas festas de aniversário pelo Brasil, é. Daqui a pouco é bom, hein? Quero uma comissão, hein? É nóis. Também, CP e Brothers. Beleza pura. Tudo bem, CP? Tranquilo, total. Tite. Tudo bem, Rocine? Beleza, Tite? Raimundão. Boa tarde, Rocine. Tudo bem, Raimundão? Tudo bem. Chegou a hora dele. Pensamentos do Raimundão. Fala, Raimundão. Eu tinha uma ex-namorada que era atriz. Ah, é? É. Atriz? É. De novela? Não, o nome dela era Tristeza. Boa mulher feia. E o Boca ainda faça... Eu ainda faço aqui o contraponto. Sirvo de escada pra ele, né? Ainda vou fazer a escada pra ele, cara. Que fim de carreira. E então, a demora... Eu digo, será que eu fiz a escada correta pra ele? Fim de carreira, né? Fazer escada pra Raimundão. Não, acho não. Que Chicanis fez escada pra muita gente, né? E foi o grande mestre do humor. A Odebrecht também fez muita escada. Tá aí onde que tá, né? Agora, falando nisso, negócio de escada, cara. Eu lembrei da história do cara que ia passando na rua e de repente ouviu aquela voz. Pare! Ele parou, caiu um tijolo na frente dele. Pare! Eu disse, caramba, que coisa é essa? Aí continuou andando, foi atravessando uma rua, a voz, pare! Ele parou, passou um caminhão desgovernado na frente dele. Ele disse, que voz é essa que me ajuda tanto? Aí a voz disse, eu sou o seu anjo da guarda. Estou sempre ao seu lado para lhe proteger. Ele disse, e onde é que você tava no dia do meu casamento, desgraçado? Quem rir vai dormir no sofá. Agora, hoje no nosso programa, não tem pegadinha. Não vai ter pegadinha dos coros hoje não, só amanhã. Por quê? Não deu pra gravar não? Não, não é isso. É porque o Tony dos Coros falou que tem um vídeo aqui que a gente precisa assistir de um grande astro da nossa banda aqui, né? Um cantor que se revelou, inclusive, num show aí que ele fez uma gravação de um DVD. O cara arrebentou. Então, eu gostaria de ver o vídeo. Por favor, Tony, faz um pouquinho aí que a gente vai ver o vídeo do Tite. Grande cantor, revelação. Não é só o Marcos CP que canta, não. Olha lá. Que bom que o cidadão chega na vida, né? Eu queria dizer o seguinte, que quem aprontou isso aí foi o CP, o Marcos CP. Eu já tô sofrendo as consequências disso. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer a respeito disso que a gente acabou de assistir. Às vezes, Satanás exagera. Fábio, você pode ser castigado. A maldade volta, Fábio. A maldade volta. Não pode ser maldoso assim, não, cara. Tem que ter cuidado com a maldade que ela volta. Exato. Vamos orar mais por essa alma. Tava um caminho tão bonito. Ô, Tite, em que momento foi esse do show ali que você tava se apresentando e cantando? Ah, sim. Foi uma gravação de um DVD. Pra quem não sabe, eu apresentei um programa, Atitude Gospel. Então, foi um DVD onde a gente gravou vários artistas aqui do estado. Ah, então você apresentou um programa. E aqui você tá querendo puxar meu tapete. É apresentar o meu lugar. Na verdade, não é isso. Não é só o Fábio Flores que quer puxar meu tapete, não. Você também. É porque você reuniu os melhores. Então, dá nisso, né? Agora, depois que o cara apresentou um programa de TV, o cara cantou uma música num show, quantas mil pessoas tinha naquele show? Olha, Rocinho, ali tinha umas quatro mil pessoas. Aí, você se vestiu de traveco. Na verdade, tá trabalhando do seu lado é uma honra. E tá servindo a um programa de humor, trazendo alegria pro pessoal de casa, é outra honra. E eu fico feliz. Tá vendo, CP? É uma lição pra você. A maldade volta que você fica o tempo todo aqui tentando sacanear o Tite. E o Tite, pelo menos, é consciente que trabalha num programa de humor. Faz com a maior boa vontade do mundo. Você, a gente pede pra dançar. Uma dancinha é a frescura maior do mundo. Minha mulher não pode ver em casa, não. Minha mulher não sei o quê. Não, El. A questão da dança é o seguinte. Eu já levo uma desvantagem, né? Uma perninha é boa, a outra não. Não, mas aí você já caiu boleixo, né? Já caiu boleixo. Você tá me sacaneando. E a palmilha já tá no finalzinho dela. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos na charadinha do Toinho. Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber, conta agora Olha, Toinho! Já que o programa é musical, o que é o que é? Só canta quando apanha Só canta quando apanha É o CP Só pode ser Vai lá É o pandeiro, gente Fala sério Só canta quando apanha Foi boa, Titi? Foi boa Passou então, beleza E você de casa Queria dizer o seguinte É, a gente tá na hora do almoço, né? Tem muita gente que já almoçou Outras pessoas estão almoçando Assistindo a gente E aí, queria perguntar Você já tomou o seu cafezinho hoje? A gente aqui Sempre tá com a canequinha Do café cafuso Na mão Quentinho Né? E muito saboroso A gente adora Porque ele é forte Encorpado E a produção do programa ama Porque rende muito Então, não perca tempo Faça o seu café cafuso aí Toma o seu cafuso aí A gente toma o da gente aqui, né, Fábio? É só tomar café cafuso Que a gente volta já já Com o nosso Bom de Papo de hoje Sabe quem é ele? Sabe quem é ele hoje? Lula de Vitória Vai estar com a gente Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Sai daí não A gente volta já já Vamos ali com o CPI Brothers Legal, de volta no Bom de Papo E agora é o papo sério O papo onde a gente vai convidar O nosso Bom de Papo de hoje Vamos chamar ele Cantor, compositor Cara que já fez muito sucesso E continua fazendo sucesso aqui No Espírito Santo e no Brasil Vamos chamar ele Lula de Vitória Olha só que Lula de Vitória Com DVD e tudo aqui Olha só que bacana Posso mostrar aqui, Bruno Na câmera do Bruno aqui Lula de Vitória DVD, maravilhoso DVD e CD Isso aqui, Lula? CD e DVD Isso aí, alvo duplo Agora os caras prestando Uma homenagem dessa Em tempos de Lava Jato A gente está na época Do Lava Jato Eu estou embaixo Você é conhecido como Lula O cara que você é conhecido Como Lula Ele está pintando Mais convite para show Ou para interrogatório? Rapaz Legal, né? Que pinte Mas tem que pintar alguma coisa Não, interrogatório Não queira não Mas dá imóvel também A maldade Como é que é a maldade? Volta de volta Alguma coisa errada Que não está certa Você No glamour Dos oito anos De governo do Lula Você viveu Tendo mesmo O opção do dono do Lula Você viveu Aquela coisa de Glamour O Lula era um homem Mais querido do Brasil Eu conto uma coisa Comigo bem assim Uma vez O Fernando Henrique Estava aqui E eu fiz um show Era eu E o Zezan de Camargo No cenário Ele falou assim Tá vendo? Até a Lula Vem no meu palco Ele falou isso Ele falou isso Foi engraçado Caramba Que legal Eu sabia Cheirou o sargo Mas eu adorei Foi na época da eleição Que ele perdeu para a Lula Ou que ele ganhou para a Lula? Não Essa época ele ganhou Eles fizeram um show No estádio da desportiva ali Ele falou Tá vendo só Até a Lula Sabe no meu palco Eu falei assim Por que virou Lula de Vitória? Na realidade Eu assinava Lula E aí Quando eu gravei Na Poligrã O Evaldo Era um arranjador Pode falar outra TV Que pode, né? Pode, claro Da Rede Globo Ele fazia a geração 80 Aquelas coisas E aí ele falou Lula A gente Rádio é velocidade A gente sabe disso Rádio é velocidade Ah, você sabe Estou com o Lula Lula Qual Lula? Lula cantou Então eu precisava De um sobrenome Eu sou Silva O Brasil todo é Silva Oi, é Lula Silva Lula da Silva Lula da Silva Lula Tua parente aqui Aí me levaram lá Para o numerólogo Que tinha Jorge Benjó Sandra, né? Sandra Sá Sandra de Sá Isso Aí fiz a numerologia Aí deixei rolar, né? Mas quando o cara Falou que era Lula de Vitória Eu adorei Porque o meu amor E questionário Estava na minha terra Estava apaixonado Por Vitória Então eu achei E você não botou Lula De Cariacica Não era melhor não? Rapaz, eu acho Que eu vou emendar Eu tive problema O prefeito Falava assim Eu quero te trazer aqui Na Serra Ou em Vila Velha Mas se é Lula de Vitória Eu falei, tudo bem Eu vou passar a ser Lula De Vitória Do Espírito Santo Mas se é do Espírito Santo De Deus, né? Para iluminar É porque às vezes tem ciúme Cria-se um ciúme, né? Rola, rola, rola As pessoas que são barristas E tal Não, o cara é de Vitória Não traz o cara Eu até falei assim Então tá sendo Patrícia Vafá de Belém Robertinha do Recife Né? É verdade Mas rola essas coisas assim Nós, capixabas Temos que ter orgulho De você ter o seu sobrenome Tive problema com rádio Por conta disso Quando eu gravei Marizinha Tropical Lula cheia Todo mundo quente é bom Se dá Tudo irreal Meu amor é bom de namorar A madrugada, princesa Um sopro ligeiro do mar Mel natural Ou marizinha tropical Aí tive problema na rádio Pô, mas é Tropical Pega mal Tem a rádio Tropical Falei Então tira a vereda tropical do ar Não é? Não, tira a novela do ar A vereda tropical Eu acho que tem que acabar Com essas coisas, né, cara? É um grande bobeiro É igual você vir aqui Eu posso falar o nome de outra TV Pode, pode Tem que acabar com esse negócio Existe a outra TV Concorrente Mas existe O Jô, por exemplo Ele faz questão Que o cara fala dos patrocinadores Exato É a mesma coisa Faz questão Maravilha Mas você sofre esses bullies Não é bullies, né? O Rossini Quem fazia bullying Esse cara aí Até uma história de No avião Como é que foi a história lá do avião? Não, Lula Fez bullying Ou era um moço Não, não foi Na realidade é o seguinte A gente trabalha muito com gingos Esses gingos políticos Que a gente faz, né? E aí Eu e o papel O papel é o Carlos Papel Intimidade a fogo Teve aqui com a gente, ó Intimidade a fogo A gente vai diminuir o nome do cara É in, in, in Aí a gente indo pro Rio Pra fazer alguns gingos nessa época Eu acho que uns 8 gingos pra gente fazer Então Tinha aquele negócio da passagem A parte de trás Que era o voo econômico É E o pessoal deu pra lhe dar A agência deu pra gente O voo econômico Nós entramos Mas a aeromoça passou A ser toda bonitona Falei, pô Tem que ter um celular na mão A aeromoça metida Nem olha pra gente Nem deu bola mesmo Aí eu falei Pô, acabei de fazer uma música Pra ela aqui agora Ela não vem Nem passei Falei, tá Pô, e agora Vem de bordeja cheia Ela veio Whisky, cerveja Tudo que cheio Cadê a música? Eu falei, ih, cara Fiz uma verdade mesmo E agora, papel? Aí a gente Acabou fazendo Uma brincadeirinha Um, né? Uma coisa assim Eu tenho medo De viajar de avião Mas é que eu tenho A minha obrigação A comissária me disse Que na parte de trás A gente corre menos perigo Gosto mais Passo mais Passo mais Da parte de trás Passo mais O papel falou isso aqui Ele contou A gente só queria Confirma a cena A verdade E vai Na hora da partida Sinto-se em minhas mãos Encolho na poltrona Pra tentar me acalmar Aperto o cinto e oço Tudo com atenção Rezando pro voo Não demorar Pintou uma turbulência O avião estremeceu A asa balançou Pra mim aquilo era demais A comissária Viu meu desespero Sugeriu Que tal chegar um pouco Pra trás Fazer o seguinte Já que falou nisso A gente deu risada Vamos dar mais risada Ainda no Bom Dia e Pro Riso Porque agora Essa semana Exclusivamente essa semana Vamos ver se Pra frente tem o teu vídeo Aqui também Os humoristas Os nossos colegas Humoristas Famosos no Brasil inteiro Estão mandando vídeos Pra gente E aí Hoje é o dia de Paulinho Gorgó É isso mesmo Paulinho Gorgó Da praça é nossa Mandou um vídeo Pra participar do Bom Dia e Pro Riso Vamos ver o que ele aprontou aí Se liga Nemi Que comigo O negócio é sério Tudo que eu falo É fato venério Fato venério Sou eu Paulinho Gorgó Do programa Praça é nossa Alô meu amigo Rossini Tamo junto Parceiro Ó Rossini Tem meu amigo Quero participar Do Bom Dia e Proviso Parceiro Eu sou bom dia e Proviso Moleste a parte Sou bom dia e Proviso Ó uma vez De fato venério A nega Juju Chegou pra mim Falou assim Paulinho Gorgó Tem que comprar Uma persiana Aqui pra janela Eu falei Nega Eu não vou comprar A persiana Coisa nenhuma Ela falou Tem que comprar A persiana Pra janela Eu falei Nega Não vou comprar A persiana Não adianta você ficar Enchendo meu saco Porque eu não vou Comprar a persiana E todo dia Ela ficava buzinando No meu ouvido Paulinho Gorgó Tem que comprar A persiana Tem que comprar A persiana Pra janela Eu falei Eu falei Eu não vou comprar A persiana Tá decidido Ela falou Paulinho Gorgó Compra uma persiana Porque eu costumo Andar pelado Aqui dentro de casa Nosso vizinho Vai acabar me vendo Pelado Eu falei Esquenta a cabeça não Se ele tiver pelada Ele mesmo Vai comprar Uma persiana Pra nós É isso aí Tamo junto E menstruado Meu amigo Rossini Quem não tem dinheiro Conta história Isso é figura demais Meu irmão Grande parceiro Grande amigo Olha Convidar você de casa Pra assistir o show No Coronel Picanha O show Em pro riso No Coronel Picanha Eu, Rossini Macedo Tonho dos Couros Fábio Flores Dilma Vai tá lá hoje Hoje não Sexta-feira Hoje é terça Sexta-feira No Coronel Picanha Você não pode perder Liga agora E reserva a tua mesa 99837-6092 99837-6092 Você vai assistir o show Com a gente No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Em Jardim Cambori A Dilma tá arrebentando lá Rapaz Recebendo propostas Inclusive Pra voltar pra Cuba Lá tem pegadinha Lá tem muita coisa legal É um pro riso mesmo o show E a gente vai fazer o seguinte Vamos de Lula de Vitória Encerrar esse bloco Daqui a pouco a gente volta Com mais Lula de Vitória Aqui no Pão de Papo Qual a música que você preparou Pra gente agora aí Pô, vou aproveitar até a banda ali agora Então vamos lá Junto com o C. Pedro Olha isso Uma terra onde tudo é beleza Um paraíso Ter você junto ao meu peito Revivendo o som antigo Numa casa com varanda Bem na direção do rio Muitos filhos pra cair Muitos filhos pra criar Minha história Cheio de satisfação Já tive contra a correnteza Já levei meu barco para o alto mar Hoje o rio é mais manso E a dança que eu danço É boa de dançar Toinho, chegou a hora da gente falar de quê? Dos cartões da casa É, você de casa vai dar uma passadinha no supermercado? Vai fazer compras? Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando de um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saques sem juros e seguros especiais Para proteger o seu cartão e o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha na da casa mais próxima E faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou ligue 4002-3210 Capitais e regiões metropolitanas Ou 0800-285-8003 Nas demais localidades Cartões da casa Mais crédito, mais confiança Já tive contra a correnteza Já levei meu barco para o alto mar Hoje o rio é mais manso E a dança que eu danço É boa de dançar Legal demais! Lula de Vitória aqui no Bom de Papo Que essa música foi um dos maiores sucessos da tua carreira Graças a Deus, tem que tocá-la sempre Essa correnteza que levou assim Por muitas oportunidades na vida, né? Levou sim, abriu portas e janelas Vamos dizer assim de vez Foi muito legal 82 Por conta dessa música Depois eu já fiz um contrato para a Poligrã Cheguei na Solive Mas sempre correnteza abrindo Inclusive rola um boato Que você, numa das apresentações do programa Milkshake de Angélica Teria se engraçado por ela Na época que ela namorava o César Filho Não, ela ficou minha amiga na época Olha só Amizades Nessa época aí em 80 Na década de 80 O Fábio lembrou aí Você, o Carlos Bona O Carlos Papel Vocês faziam muito sucesso com a mulherada aí, né cara? Tem alguma historinha dessa época aí para contar? Se não quiser contar de você Conta do Carlos Papel Para sacanear ele Não, tem não Não, realmente tinha uma mina Que era meio apaixonada pelo Papel E o Papel timidamente Um relacionamento sério Não, não, tô fora, tô fora Acabou que eu fiquei com a minha Pode me chamar de Papel Não tem problema Filho da mãe, cara Cara, eu tenho um amigo Papel, você sabia que você foi escritado por ele? Papel, você tá assistindo, meu irmão Você sabia que agora Mas ele sabe da história Ele pode me chamar de Papel uma montanha Sem problema Agora é o seguinte, irmão A gente vai dar um troco Porque o Carlos Papel pegou você aqui, né? Pegou, pegou, pegou Você e ele, né? Pegaram de cheio Eu tava na rua, cara Caminho Entrando num banco Que foda Você não entendia nada Então, meu amigo Lula A gente vai ligar aqui Para você fazer a vingança Porque a maldade volta Maldade volta Vamos ligar para o Marcelo Ribeiro Você vai falar tudo o que tem aqui Nessa Botar no texto o que tem aqui, tá? Ok Começa dizendo que você quer fazer uma Apoio a Dilma Boa Marcelo Ribeiro? Eu? Irmão, o negócio é o seguinte Você é um cara muito famoso do Estado A gente tá fazendo Um apoio a Dilma Então eu precisava da sua música Lá, um show com você Rapaz, eu vou te tomando a sua b**** Cadê você, ô b****? Não, rapaz Você é muito querido O povo gosta muito de você Vamos lá O cachê é altíssimo O povo pode gostar Mas eu quero saber Eu quero saber de c**** de Dilma, não Rapaz, mas inclusive o imposto Vai abaixar, rapaz Vai, abaixar igual a sua c**** que tá baixa Se dá da c**** Mas, ó Você pode ficar tranquilo Que não vai ter tapar na cara Não vai ter nada Só vai ter muito carinho Sei, sei Tudo carinho Vai ficar tudo carinho pra caramba, né? E quando chegar mais tarde, cara A gente vai dormir pertinho Juntinho, numa boa Eu, hein? Tô fora A gente pode ir no shopping também Tomar um sorvete, cara Eu, hein? Você tá doido? Ó, isso é bullying, cara Vai devagar Vou te convidar pra Itália Comigo fazer um show Como é que é? Eu não entendi, como? Na Itália Pra Dilma, cara É internacional Ah, eu vou Isso é Dilma me adora Dilma vai me levar pra Itália Com certeza Você tá onde agora? Agora eu tô no supercaro Você tá onde? Dá uma olhadinha no espelho aí Pra você ver só Olha só Ok, é ótimo Você tá com cara de princesa Você tá com cara de princesa, pô C**** de viado Onde é que você tá? 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 Ele tá aqui comigo Rocinho Macedo No bom de papo, pô Que você não quer vir no programa Então por isso que ele tá aqui No programa te sacaneando Seu sacaneando Rapaz, você Só podia ser coisa de Rocinho Só podia ser coisa de você Filha da c**** Depois a gente vai agendar Pra você vir aqui, Marcelo Um abraço pra você, meu irmão Agora, cuidado Cuidado com o Lula Que o Lula costuma agarrar a gente Cuidado com o Lula Valeu, Marcelo Fica com Deus Um abraço Fica com Deus Sucesso aí Sucesso aí Grande, Marcelo Aplausos aqui pro Marcelo Ribeiro Foi legal, cara Foi legal demais Muito bom, hein, Lula Que legal, cara Você tá chorando aqui Os caras são felizes Você sabe que a maldade volta No dia o Marcelo pode fazer com você Outra sacanagem Não, mas o papo já me Já me arrasou Agora, o ano passado Você lançou esse DVD Comemorativo aí Os 30 anos de carreira, né, cara? Foi justamente isso E, assim, foi uma emoção Pra comemorar esse DVD Foi uma emoção, assim Descreve pra gente Como é que foi essa emoção Camarada Por exemplo Primeiro você tem aquela parte De conseguir trocar seus bônus Pra começar É uma grana Fazer um DVD Eu tava no seu No Teatro Carlos Gomes Claro, é verdade É, tava lá Você sabe que a dificuldade que é Então você tem que ralar, ralar Eu lembro que No palco A Júlia Sodré Era minha produtora Tava todo mundo pago Lula, você não ganhou nada Eu ganhei tudo Ganhei o meu trabalho Tá aí Então Os músicos Toda a produção Tudo certinho, legal E é isso aí Hoje você sabe que CD e DVD Quase não se vende É mais um cartão de visita, né Sem dúvida Sem dúvida É isso aí E empresas também, né Que compram Com certeza Isso aí é legal Eu saí com o meu DVD Vendido antecipado Legal, cara A gente fica muito feliz com isso E queria dizer Pra você que tá em casa Que quer ganhar o DVD do Lula Tem uns Cinco DVDs aqui Pra sortear Só que a gente vai sortear Com você Que entra agora No nosso Facebook Tá aí, ó Entra no nosso Facebook E aí você Bota lá a hashtag Lula de Vitória No Bom de Papo Lula de Vitória No Bom de Papo E aí a gente vai sortear Daqui a pouquinho A gente sorteia Com você que Entrou no nosso Facebook Pra ganhar esse DVD Maravilhoso aqui Do meu amigo Lula de Vitória Que tá maravilhoso DVD e CD, né DVD e CD Tudo junto aqui Tá bom E olha Sempre que possível Converso com um saco de cimento Nessa vida Só devemos acreditar No que é concreto Tá bom A gente vai ficando Por aqui Com mais um Bom de Papo Hoje com o Lula de Vitória Que vai encerrar aqui Junto com o CPI Brothers Vamos pra lá Vamos pra lá Música do CPI Vamos lá Cheguei Vamos pra lá Vamos fazer junto Eles ali Lula de Vitória Aqui no nosso programa A gente vai encerrando Amanhã com toda certeza A gente tá de volta Aqui no Bom de Papo Você não pode perder Rapaziada Da melhor qualidade Valeu Muito obrigado Fica com Deus Muito bacana Muito bacana Hoje eu te encontrei Você nem olhou pra mim E me disse adeus E foi saindo Me falou que acabou Que a magia terminou E quer mudar a sua vida E não vai me incluir No que você quer seguir E não tem mais lugar No seu coração Pra mim Eu já fiz você sorrir Já trouxei meu coração Mas nada valeu Foi tudo em vão Eu só quero é cantar Mudar as coisas e o lugar Mas se você não quer Eu vou só Chá-na-na-na-na-na-na-na Sha-la-na-na-na